Música Cara, o lugar mais rápido de se fazer dinheiro hoje em dia é aqui, ó, quer ver? É esse aqui, ó. Pegar esse contrato de drone, cara, acaba rapidão. Tem que tirar o drone, mano. É? Não é pegar? 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 Ficaram longe, mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vem trabalhar Dinheiro loja, hein Tomei ataque, cara Da onde é isso? Porra Vou pegar o dinheiro, mano Só que deu Tem um sniper lá atrás Tomei o dinheiro Tomei o dinheiro Tomei os dois Compra, compra, compra Tomei 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 Agora vocês Tomei 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 Vamos pegar aquele cara lá que tá lá atrás Lá me rei Tomei 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 O cara tem um inimigo O cara tem um inimigo Eu não sei Caralho, eu tô em cima Ah, merda Fica da puta, mano Tem um inimigo Descendo lá Eu tô morando Caralho, caralho Caralho Entrega de armamento Sim Puta puta Oh, mano, que mina chata, velho Fica da puta Que mais? Já achou, velho É a frente Derrubando a caixa Ok, subiu, subiu, subiu Ah Caralho, fila da puta, mano Sério Tem um carro Cuidado pela mina, cuidado na mina Vem o cara ali embaixo da prisão Tem uma galera bem ali Caiu pra mina Falei pra ti que tinha mina Quero que tem na galera Ele tá Caralho, fiz 5 kills aqui muito rápido, cara Fiz 5 kills mais rápido Coitado, tá dentro da água, mano Ah, esse é o outro, esse é o outro, tem um dedo da água Tem o cara aqui atrás, hein Quero matar o resultado? Quero cuidar Vou instalar o vant E aí meu deus do céu, que o ipad eles tinham em for teto for teto for teto filho da puta fora que porra ver com os caras ah Eles estão seses. Eles estão mortos. Ah, meu amigo. Meu colega está remobilizando. Olha ele. Encontro, olha lá. Encontro. Olha aí, olha lá. Acabou, acabou minha munição, tenta atirar Os caras não vão ficar atrás Os caras não vão ficar atrás Os caras não vão ficar atrás Aqui, preciso de ajuda Tem mais um moleque Vou ter que pegar uma caixa de munição Tem cara embaixo, tem cara em cima, tem cara aqui embaixo Tem umas armas aqui, mano, HRM Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Tirem suas conclusões e nessa partida Depois de pinar varia os tiros Ter a localização marcada no minimapa de todas As mortes e ainda leva o Shadow Bunny Um... Uh.